A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 15 a 20 Quando os anjos se afastaram voltando para o céu os pastores disseram entre si vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura tendo o visto contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Querido irmão, querida irmã, quantas pessoas participaram da missa da noite de Natal de ontem para hoje, mais cedo ou mais tarde, segundo os costumes de vários lugares. Quantas pessoas hoje já amanhecem o dia na igreja para participar da missa da Aurora Tenho a certeza de que você que me acompanha ou na missa da noite, hoje de manhã ou à noite participará da santa missa e se porventura alguma coisa aí dentro não estava levando a viver dessa forma o Natal eu quero convidá-la a que celebre o Natal no lugar certo, na igreja, em torno do altar. Belém é casa do pão. A casa do pão para nós é aqui onde você participa da Eucaristia junto com a sua família. É muito bom, será muito melhor se você puder ir à igreja com a sua família neste dia de Natal. Não reduza o seu Natal à mesa farta de ontem ou de hoje, ou quem sabe aos presentes bonitos e sinceros que as pessoas compartilham durante esses dias. Ao contrário, existe essa disposição para viver efetivamente o Natal. Por isso, aquilo que os anjos disseram ao anunciar que tinha nascido o Salvador do mundo cantaram glória a Deus no céu, paz aos homens por ele amados. Os pastores ouviram esse cântico e disseram, vamos a Belém, vamos conferir os acontecimentos. Encontraram Maria e José e o menino. O meu desejo é que todo mundo encontre um presépio. Que todos, todos nós, encontremos o presépio hoje. E fiquemos também impressionados. E que aconteça conosco aquilo que aconteceu com os pastores. voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. O Natal seja santo, seja verdadeiro. Palavra de vida eterna. O Natal seja santo, 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 seja s